Pessoal, eu tenho um convite muito especial a fazer para vocês. Nessa terça-feira, dia 23 de abril, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul vai votar a PEC 272 de 2019. Essa proposta de emenda à Constituição visa a retirar da nossa Constituição Estadual a obrigatoriedade de plebiscito para se privatizar CE, CRM e Sul Gás. Essa obrigatoriedade foi incluída no texto constitucional em 2002, pelo governo Olívio Dutra, que quis, obviamente, criar obstáculos para projetos políticos futuros que visassem a modernizar a nossa estrutura pública, privatizando ou vendendo pedaços dessas empresas. O fato é que hoje a gente tem uma oportunidade histórica de desfazer esse equívoco. E para garantir que isso aconteça, de fato, é importantíssima a participação de vocês. Sim, a gente se acostumou, ao longo da história do nosso Estado e das votações na Assembleia Legislativa, a ver só um lado estando presente, só um lado fazendo lobby, só um lado manifestando a sua opinião. Mas é hora de a gente mudar isso. E é por isso que eu convido vocês que acreditam que o Rio Grande do Sul pode mais, por meio de um governo mais enxuto, por meio de uma estrutura mais moderna, e com menos abrangências que permitam ao governo do Estado a se focar mais realmente nas áreas fundamentais de saúde, segurança, educação e por aí vai, e menos em áreas secundárias, como gerir empresas. Tu que está cansado de pagar a conta da ineficiência e da incompetência dos nossos políticos e gestores públicos, tu tem que estar presente conosco nessa terça-feira no plenário da Assembleia Legislativa, a partir das 14 horas. A entrada é franca, o acesso é livre, a Assembleia é a casa do povo do Rio Grande do Sul. E não a casa dos partidos, dos sindicatos e dos grupos de pressão. É importante que isso fique claro, é importante que a população participe e tome conta do seu Estado. Valeu!